Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Tutorial Master. O meu nome é Bruno Alecrim e nesse vídeo eu vou responder a seguinte pergunta. Será que é difícil criar uma logomarca, criar um logotipo? Existe uma variação do nome aí, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas enfim, será que é difícil criar um logotipo? Então para responder a sua pergunta, eu vou fazer o seguinte comentário antes. Imagina o seguinte, que criar um logotipo, criar uma identidade visual, é um dos trabalhos mais interessantes que tem na área de design. Se você for conversar com a maioria dos designers profissionais, você vai identificar que boa parte deles identifica em algum momento a criação de logo, identidade visual como um trabalho interessante, uma parte interessante do trabalho. E é realmente interessante. Agora, é igualmente desafiador. Você criar um material gráfico, uma comunicação, uma identidade visual em uma logo para uma empresa é também desafiador. Por quê? Porque uma das principais características que uma logo precisa ter é a simplicidade da sua comunicação. Uma linguagem objetiva e simples que consiga sintetizar uma série de conceitos e às vezes em poucos traços, em poucos grafismos. Então essa necessidade de simplificação, de ser uma coisa otimizada, o que pode parecer para muitas pessoas como algo menos de qualidade, algo simples, na verdade, é o oposto. Então o poder de síntese exige que você desenvolva alguns conhecimentos que são ensinados nos fundamentos de design. Então esses conhecimentos te permitem ter esse poder de síntese. Ou seja, como a logo precisa ter esse poder de síntese para que ela seja eficiente, etc. Basta você analisar as logos ao seu redor. Então você vai perceber que essa característica torna o processo de desenvolvimento de logo desafio, certo? Principalmente se você não tiver os conhecimentos necessários, conhecimentos que são principalmente os fundamentos de design. Como, por exemplo, eu posso só pontualmente citar, não vou entrar no mérito de explicar esses detalhes agora, mas pontualmente citar harmonia de forma, harmonia de cor e harmonia tipográfica. Ou seja, quando você entender de harmonia tipográfica, harmonia de forma e harmonia de cor, isso já vai ajudar bastante. Aliás, é essencial dentro do processo de fundamentos do design para a construção de uma logo. Ou seja, você entendendo esses fundamentos, aí de repente a construção da sua logo já não vai ser tão difícil, certo? E isso levando em consideração, claro, que você esteja considerando fazer um trabalho profissional, uma logo que venha trazer resultados conforme, seguir as diretrizes de boas práticas de design. Ou seja, existem mil maneiras de você criar logo, né? Então se você for fazer pelo approach profissional, o método profissional, o jeito profissional, certamente pode ser bastante difícil se você não tiver esses conhecimentos que a gente citou aqui. Beleza? Então espero que eu tenha contribuído com você de alguma maneira. Se contribuiu, lembre de dar o seu joinha, que é muito importante, critério de qualidade para o Google. A gente se fala no próximo vídeo. Aliás, deixa eu fazer um comentário antes. Acesse a nossa página de curso, cara. Se você quer aprender design de verdade, quer desenvolver o seu potencial criativo em outro nível, cara, vale muito a pena você acessar a nossa página de curso, procura para o curso de design gráfico. Existem outros cursos também, mas o curso de design gráfico vai trazer justamente esses fundamentos com bastante clareza, passo a passo, até para quem não tem, não é designer, quer aprender as essências do design para poder utilizar isso. E para quem já atua como designer, que quer aprimorar o potencial criativo, a qualidade do que você faz, fazer artes melhor em menos tempo, então vale muito a pena. Você vai gostar bastante. Acesse a nossa página de curso e você vai me agradecer por essa oportunidade, beleza? Então, mais ou menos, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo. Acompanhe a gente no... Se inscreva no caso, né? E clique no sininho para ser avisado, beleza? Então a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!